Deixa seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para mais informações de novos vídeos. Olá, sejam bem-vindos em nosso canal Luiz Pereira Negócios Imobiliários. Vamos apresentar uma fazenda no sul do oeste do Mato Grosso do Sul. Uma preciosidade, uma raridade, uma bela fazenda, terra de primeiríssima qualidade. Área total, 2.633 hectares. Uma fazenda de dupla aptidão. Área aberta, 2.100 hectares. Amigos, eu estou dizendo 80% de aproveitamento. Plantando atualmente uma soja com alta produtividade. Safra e safrinha. Toda lavoura com agricultura de precisão e perfil de solo formado. 303 hectares de reserva na propriedade. E 230 hectares fora da propriedade, mas totalmente regularizada. Altitude, 350 metros. Uma topografia essencialmente, totalmente plana. Teor de argila, de 25 a 40%. Tipo de solo, terra vermelha argilosa. Terra preta macia, sem presença de cascalinho. Uma fazenda maravilhosa. Uma fazenda que qualquer agricultor gostaria de ter e plantar. Para incentivo do nosso trabalho, pedimos a você, deixe o seu like, se inscreva, compartilhe, ative o sininho para receber mais informações. Todos os dias publicamos boas novas, bons negócios, boas notícias para vocês. Recursos hídricos, riquíssima em água. Índice pluviométrico de 1.600 milímetros a 1.750 milímetros por ano. Logística, apenas 30 km da estrada de asfalto. Excelente acesso para armazéns e secadores. Benfeitorias. Casa-sede. Casa de funcionários. Galpão para maquinário. Documentação totalmente regularizada. Preço por hectare, 64.565 reais. Preço por alquere, 156.250 reais. Preço total, 170 milhões. Condições de pagamento, 50% de entrada. E o saldo a combinar, comprador e vendedor. Oportunidade riquíssima. Se você gostou do conteúdo do nosso canal, deixe o seu like, se inscreva, compartilhe, ative o sininho. Todos os dias publicamos novos vídeos e queremos aqui agradecer imensamente a sua presença em nosso canal.